É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e toda semana a gente tem uma verdadeira aula com a Karen. E nesse mês nós dedicamos as mulheres que estão na menopausa, não é a Karen? Isso, Carmen. Então vamos pegar mais uma partezinha da menopausa, né? Que se chama atrofia vaginal. O que é atrofia vaginal? É o músculo da vagina. Vai deixando de estar, como na menopausa ou por tecido pós. Tem menopausa, tem algumas funções que acontecem quando diminui muito o estrógeno, a nossa vagina ela perde a sua elasticidade, ela perde a lubrificação, né? E dá a famosa atrofia vaginal. Todas as mulheres têm isso? Todas têm. Algumas sentem mais, outras sentem menos. Mas todas têm. Por quê? Porque a diminuição do estrógeno, ela diminui a lubrificação. Sim. Tanto interna quanto externa. Claro. E o que a gente vê normalmente, né, Carmen? Ah, o pessoal usa o sabonete que usa no corpo, lava a vagina. Não. São pHs completamente diferentes, que mudam. Então tem que lavar com o sabonete específico para a vagina. Vocês têm lá na matéria pura? Tem, a gente faz também. A gente tem pronto um, a gente faz de acordo com cada uma. Por quê? Porque também o pessoal costuma hidratar a parte de fora, a parte da vulva. E esquece que tem toda a parte de dentro, né, Carmen? Como é que você vai vendo? Porque onde é que a gente sabe que está com uma atrofia vaginal? Bom, primeiro, a coisa mais comum que dizem é a dor durante o ato sexual. Isso nada mais é do que falta de lubrificação ali, né, Carmen? Na parte interna da vagina. Tem gente ainda que me diz, ah, eu ando com candidíase. E às vezes não é, Carmen. A atrofia vaginal, ela dá coceira, ela dá prurido e ela dá ardência. Então muitas vezes não é candidíase que a pessoa tem. A pessoa tem uma atrofia vaginal. Tá, mas daí tu trata com o sabonete ou com alguma pomada específica? Aí tu trata com uma pomada para dentro. O melhor tratamento para atrofia vaginal ainda é a reposição hormonal. Tá. Por quê? Porque a atrofia vaginal ocorre por essa diminuição desse hormônio feminino. Como tem a diminuição, o melhor é repor ele. Pronto, tem. Ah, não. Mas isso só o médico pode fazer. Ah, mas eu não quero repor, eu quero tratar de outras maneiras. Tem os lubrificantes à base d'água. Tem as fisioterapias pélvicas. Tem o sabonete íntimo. Tem a laser terapia, né? Então, tudo isso. E por que tem que cuidar, Carmen? Porque às vezes quanto mais atrofia, mais chance de infecção urinária de repetição tem. Porque não atrofia só a vagina, atrofia o canal da uretra, atrofia, vai tendo todo um ressecamento daquela área. E a gente tem que cuidar. E não é vergonha nenhuma usar um lubrificante vaginal. Ah, mas eu não quero usar na hora do ato. Não tem problema. Existem os lubrificantes que a gente também faz para a área interna, que devem ser usados três vezes por semana. E que vai deixando lubrificada para não precisar botar na hora do ato. Sem dúvida. Ah, não me importo, na hora do ato, melhor lubrificante à base da água. Por quê? Porque daí lubrifica, ele está bem no pH certo da vagina. Então, para a mulher ter uma sensação melhor. Claro. E cada caso é um caso, não é a cara? Isso, por isso que eu não trouxe nada pronto, né? Porque cada pessoa é de uma maneira. Por isso que é importante a gente ter essa abertura e essa segurança com a equipe da matéria pura. Porque vocês nos orientam de acordo com a nossa necessidade. E a gente vê qual é a necessidade de cada uma. Porque tem gente, como eu falei, tem o prurido, tem a parceira, tem umas que não, só tem a dor. Então, a gente tem que analisar cada caso. E cada mulher sente de uma maneira, né, cara? É isso aí. A matéria pura sempre, sempre pensando no nosso bem-estar. A gente tem que cuidar, né? Eu sempre digo que se a gente se cuidar, a gente tem uma vida longa de muita qualidade. Não, e se a gente está bem cuidada, está feliz e está tranquila, a gente é melhor para os outros também. Exatamente, também. Uma pessoa feliz é melhor para aquelas pessoas que convivem com ela, não é? Com todo mundo, né? Então, por isso que eu sempre digo, o autocuidado, a gente se cuidar e se a gente não se cuida ninguém. Cuidar da gente, tá? É tudo a gente. Primeiro, cuida da gente, para depois cuidar do outro. Para depois poder estar pronta para cuidar do outro, né? Você tem duas matérias puras, uma em Carlos Barbosa, outra na Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a doutor Timóteo, há mais, há 33 anos, não é? 33 anos já. Cuidando de vocês. Então, matéria pura, quando pensa em matéria pura, a gente pensa em responsabilidade, em qualidade de atendimento e de produto e numa equipe maravilhosa e super competente.